...após ser atacado por um pitbull que se curla livremente pela rua. O caso foi registrado no bairro Bonfim, na rua Barão do Retiro, na cidade de Juiz de Fora, na zona da mata. Vamos acompanhar. As imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial mostram a mulher passeando com o cachorro, preso à coleira, quando é surpreendida pelo pitbull. Ela puxa o cachorrinho na tentativa de salvá-lo, mas não consegue. Pessoas que estavam por perto percebem o que estava acontecendo e tentam ajudar. A situação se complica quando o pitbull fica preso entre os pés de uma cadeira. Os homens até conseguem salvar o cachorrinho, entregam o pet para a mulher, mas o pitbull volta a atacar. As agressões continuam como mostram as imagens de outro vídeo, desta vez feito por um morador do bairro. As cenas foram registradas alguns metros à frente de onde os ataques começaram. É possível ver que um homem tenta salvar o cachorrinho, usa a força física e agride o pitbull a pauladas. Após alguns segundos, o cachorro conseguiu se soltar. O vídeo se espalhou pelas redes sociais. Nos comentários das publicações, moradores da região relataram que esse pitbull vive solto pelas ruas.